Marta! 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 O Marta é o sua volada! É pique, é pique, é pique É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! 1, 2, 1 Marta! Marta! Assim, vocês me mandam de volta para o hospital. Infarto por forte emoção. A palavra hospital está banida desta casa. Me desculpa, hein, Carlos? Me desculpa. Isso, eu concordo plenamente. Mas de quem foi essa ideia? De todo mundo. Eu trouxe um bolo. Cadê o bolo da máquina? Eu botei na geladeira, os brigadeiros, os petiscos de coco. Vem, amor, vem. Senta um pouco, Dona Marta. Dona Marta é o nome de morro. Morro de Dona Marta, ali em Botafogo. Eu sou Marta, eu sou Marta. Senta um pouquinho, Marta. Sabe que minha madrinha foi contra esse nome, né? Ela dizia que toda Marta é mártir, mas minha mãe nem brigou. Bem que eu vi que o Bruno tem jeito com criança. Esse aqui tem vocação para pai. Para pai e para mãe. É um doce de homem. Mas, Bruno, que prestígio com as garotas, hein? Na sua idade, se eu tivesse esse cartaz todo, acho que eu ia enlouquecer. Não, não, não. Não vem, não, que a minha avó me contava que você fazia as meninas entortarem o pescoço. Elas iam andando, olhando para trás, olhando para trás, e algumas davam de cara no poste. Eu consegui falar com a Rosa no telefone, viu? Falei para ela dos tapetes, do faqueiro. Ela ficou de dar um pulinho aqui no fim de semana, mas pelo que eu descrevi para ela, ela já disse que isso tudo pode valer em torno de uns 24, 25 mil reais. Se der certo, Rô, vai dar para a gente pôr em dia o pagamento dos empregados e ainda pagar umas pequenas contas. Enfim... E tirar o pé da lama. Ai, Rô, detesto essas expressões do Gomide. Tirar o pé da lama e segurar o pepino. Coitado do Gomide. Sabe que ele levou um tombo ontem num negócio que ele entrou sem nenhuma garantia? Mas eu avisei, eu tenho experiência, né? Eu falei, Gomide, não entra nesta. Ele não quis me ouvir. Levou um tombo de 300 mil reais. Nossa, 300 mil? É, e quebrados. Ah, e também tem outra coisa. O negócio que ele era, ele era fiador, né? O camarada não pagou, temba, 75 mil reais. Cruzes. Antigamente isso não era nada, né? Realmente não era nada, mas agora é uma hecatombe. É verdade. Você não leu? Você não leu que nem os ricos estão podendo mais ir tanto a restaurantes? Por isso que estão dizendo que estão reduzindo os preços para os restaurantes. Deu isso na televisão. É verdade. Tem que reduzir. Tem que reduzir. Os ricos estão desaparecendo na cauda da classe média. Daqui a pouco só vai existir os bilionários ou os miseráveis. É verdade. Cruzes. Por isso que nós temos mesmo, Rô. Temos que fazer isso que nós estamos fazendo e vender essas nossas coisinhas. Tapete, faqueiro, né? Não, porque pensa, se amanhã... Olha, vou dizer uma coisa pra você. Se amanhã a gente morre deixando tudo isso pros nossos filhos, tapetes, cristais, faqueiro, e tudo isso, sabe o que que eles fazem? Eles vendem no dia seguinte, te garanto que acabam não comprando pra gente nem duas velas acesas na igreja de Copacabana, naquela das almas. Você tem toda razão. É, tenho sim, mas vamos aos poucos, né? Começando com tapete, faqueiro e depois tem minhas joias, né? Tem alguma coisa de valor, viu? Ouro, algumas pedras... Olha, Azul, lá no escritório, lá no escritório eu tenho aquele relógio lindo que foi do meu pai antigo, inglês, né? O Brayson Santos, ele deve render um bom dinheiro, né? Vamos devagar, vamos com calma. Primeiro vamos nos desfazer disso, tapete, faqueiro, que são coisas de que a gente menos precisa, né? Pela conversa, acho que eles vão vender tudo, até joias. Só espero que ela não venda o medalhão de ouro que ela me deu. Se ela lhe deu, ela não vai vender. Olha, a dona Azuleica pode perder tudo, menos o caráter. Espera aí. Chica! Oi, Chiquinha! Deusa, eles falaram alguma coisa aí? Vocês vão sair, vocês não vão? Acho que vão sim, já estão prontos e terminando o café. Obrigada. Você falou com a Elisete seu fim de semana, olha, meu primo só fica aqui dois dias, hein? Ai, eu vou falar, não me deixa nervosa. Você sabe que eu tenho verdadeiro pavor quando a gente pega o carro do Dr. Romulo pra sair. Nada, Neuzinha, fala com a Elisete. A gente faz um burlhoma super legal, meu primo é super divertido. Você vai ver só. Quem que é super divertido? O meu primo, dona Azuleica, o Maurício, ele mora em São Gonçalo, mas vem passar o fim de semana aqui no Rio. A senhora vai me dar folga, não vai, dona Azuleica? Bom, vai depender. Tem, gente, aqui também. T Daqui, eu antes de me choque.